É, começar o nosso giro de notícias, a gente começa por Nova Serrana, com a atualização daquele caso do afogamento de dois jovens. E o corpo de bombeiros de Nova Serrana encontrou agora pela manhã, lá na região da fazenda Cantagalo, no Rio Pará, o corpo de um dos jovens que se afogou no Rio na terça-feira à tarde. O Túlio Alves Farley Machado, de 21 anos, era morador de Ibirité. As buscas ainda continuam para encontrar o corpo do outro rapaz de 22 anos, que é morador de Nova Serrana, que também se afogou ao tentar salvar o amigo. Estava um grupo de amigos, dos familiares nesse local, aproximadamente 10 pessoas, um deles, desses rapazes, começou a se afogar, o outro foi tentar ajudar e, lamentavelmente, os dois se afogaram, o corpo de um deles, do morador de Ibirité, o rapaz de 21 anos, foi encontrado agora pela manhã. E a gente segue acompanhando a situação, as buscas e, logo mais, na segunda edição do Alterosa Alerta, com Augusto Medeiros, mais informações. A gente espera que os bombeiros façam o trabalho deles, porque é muito angustiante, né? Saber que a pessoa caiu ali, não encontra, não tem informação, não tem notícia. Às vezes, passam-se dias, mas a gente espera que essa agonia acabe logo. 11 horas e 36 minutos.